Perashah Dvait Hanan Nesta perashah, a Torah traz o trecho famosíssimo, fora dos leis de mandamentos que são repetidos Nesta perashah, também a Torah traz o trecho famosíssimo de Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad Junto com a primeira parte do Shema que é Be'ahavta Desde Shema Tabicharecha, consta nesta perashah, depois dos leis de mandamentos, quase no fim da perashah Neste versículo de Shema, nós temos um versículo muito interessante, vejam bem A Torah diz, Be'ahavta, você amará Hashem, Be'hol Levabecha Com todo o seu coração, essa seria a tradução literal Mas a Torah não diz, Be'hol Libecha Quantos corações a pessoa tem? Um Porque está escrito Be'hol Levabecha, em plural Com todos os seus corações Pergunta Responde em Rahamim Be'hol Levabecha, está escrito em plural Você tem que amar e servir Hashem com seus dois instintos A pessoa tem Yetziratov Yetzirara Mas a pergunta que cabe é, como a pessoa serve Hashem com Yetzirara? Com instinto negativo a pessoa pode servir Hashem? Se é negativo E servir Hashem com instinto positivo? O instinto positivo é justamente fazer a vontade, quer dizer, servir Hashem com o instinto positivo Com Yetzirara A pessoa se faz mitzvah, então está fazendo mitzvah Como se encaixa essa explicação? Vamos dar a explicação mais comum Que normalmente se diz sobre isso Eu tenho muitas explicações, mas a mais comum E a mais relevante, talvez seja que seja para nós Vejam bem A pessoa Todas as coisas Se a pessoa não tivesse instinto Negativo A pessoa Não teria vontade de fazer Nem aquelas coisas que são para a sua sobrevivência Se a pessoa não teria vontade de comer A pessoa tem vontade de comer É um instinto que a pessoa tem Mas na verdade é um instinto Que vem através de uma sobrevivência A pessoa precisa sobreviver É uma necessidade dele Hashem colocou Vejam bem Agbará em Sanedrín conta Que numa oportunidade Os hachamim Enchequenesse da Gdorá Eles queriam Eles viram que A questão do adultério Era muito forte E o pecado muito forte E muito atraente Então queriam acabar Com este instinto E prenderam O Yetzirara Do adultério e prostituição Prenderam ele Conta a Agbará Que durante três dias Não teve Um ovo fresco Ou seja Nenhum animal Nenhum animais Se cruzavam entre si Mas ainda pessoas Colocou Então disseram Hashemim Isto aqui Este Yetzir Este instinto É necessário Para a sobrevivência A consequência E a continuidade Do mundo Então Deixaram ele Deixaram ele Cegaram ele Tiraram Os olhos Não vem o caso agora Qual o efeito Que fez Diminuíram a força dele Mas de qualquer forma O Yetzirara É necessário Então A pessoa Tem vontade De comer Então A pessoa Olha Você tem vontade De comer Você usa Seu Yetzirara Essa vontade De comer Para servir Hashem Como você usa isto? Comendo O casher Não comendo Mais do que você Precisa comer Não comendo Além Coisas que fazem Mal para seu corpo Para ter um corpo Sade Isso que é de servir A Hashem Com o Yetzirara Com o instinto negativo Estou citando apenas O exemplo de comer Como pode trazer Outros exemplos Sim? A pessoa Tem a hajambi E escamot Só citamos o exemplo De comer Mas em todas as esferas Você tem um instinto negativo Use Direcione ele Para fazer A vontade De Hashem E agora vamos Para o instinto positivo Também o instinto positivo Imagina O cara é bom Ele é bom Porque assim Da natureza dele É um sujeito bom Gosta de fazer favores Ele faz um favor Para o outro Se ele faz um favor Apenas porque Ele é um sujeito bom Ele não está servindo Hashem Com o instinto positivo Ele está fazendo Um favor para o outro Porque ele é um sujeito Piadoso É um sujeito misericordioso É um sujeito amável É um sujeito Que gosta de fazer favor É um large Bonito Vontade de Hashem Com instinto positivo Significa assim Você está fazendo um reset Está fazendo um favor Para o outro Está fazendo uma ajuda Está ajudando o outro Está dando uma boa palavra Para o outro Está dizendo um shiur Alguma coisa Você pensa Que você está fazendo Uma mitzvah Eu estou fazendo uma mitzvah Para Hashem E com isto Você está servindo Hashem Com instinto positivo Essa mesma atitude Que você tomou E você já é boa Você diz Eu faço isso Porque assim Hashem ordenou Então você está servindo Hashem Com instinto positivo Então Com seu instinto positivo Esse instinto negativo Como pode ser Duas corações A pessoa não tem Dois corações Um Mas tem dois instintos O instinto negativo A pessoa deve direcioná-lo Para Hashem E o instinto positivo Também deve direcioná-lo Para Hashem Shabbat Shalom